Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, plenamente aleatório, pra ver se eu não tô sovacuda. Vai que nem. Faz dias que eu não depilo, é que eu faço umas coisas a laser que não tá dando muito o resultado, aí eu fui conferir, né, eu vou fazer de novo. Que aleatório. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, espetrosamente aleatório. Ah, viu? É, eu falei pro sinal vermelho. Eu falei, para, Jana, para, Jana. Ah, tava vermelho. Não passei. Vai indo. Tipo, entrei nos lugares errados, estacionei errado. Sim. Comprei coisas que eu não precisava, gastei dinheiro que eu não tinha. Entrou na rua errada, passou da rua, deveria entrar. Enfim, vou tomar bugado. Tá. E a gente veio parar aqui. Mas assim, aí eu quis começar o vídeo aqui nesse fedor de merda. Vocês não estão sentindo, mas mostra aí onde é que a gente tá. É o desgoto. É o desgoto da onde a gente vem. Meu, que coisa fantástica. Por que que a gente veio aqui? Por quê? O vídeo de hoje é... Eu vou contar uma historinha pra vocês. Seguinte. Jonathan, pede pra mim todo ano. Cinco anos eu vou fazer que nós tá juntas. Ai, eu acho tão bonito essas coisas enfeitadas de Natal, essas casas. Diga, aham. Então compra as coisas que eu enfeito a casa. Ah, tudo caro, não sei o quê. Esse ano eu resolvi agradar o excelentíssimo. Então eu peguei o dinheiro dele. E comprei algumas coisas enfeites de Natal e vou decorar a minha casa. Eu queria que ela ficasse assim. Ah, meu Deus. Olha a moto. Olha que louca das ideias, cara. Ela queria que ficasse assim a casa dela. Olha lá, eu nem dei o tempo de atravessar. Louca. Limitando um pinguim. É assim que o pinguim anda? Ai, que lindo. Gente, olha que lindo que ele. Pô, dá pra gente... Oi, ô, Diana. Olha só que louca. Vou fazer a dancinha de novo. Ó, vai arrebentar o bagulho. Nossa, que tontura que deu. Olha só. Quer ver ela fazer merda? É a cara dela arrebentar tudo. Vem, espera aí. Vou mergulhar no meio dos peixes. Tá sentindo na Disney, né? É muito legal. Imagina se eu for na Disney mesmo, assim. Nossa. Olha o Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tem um tubarão. Tem até um bagulhão lá em cima, olha lá. É porque é um aquário aqui, né? Meu, que bicho gigantesco. Então, aqui é o aquário. Eu vou roubar esses leis. É, eu pensei a mesma coisa. Nossa, tá me dando... Tá me dando... Nossa, tá me dando coisa. O quê? Nossa, a vetura e a salve ao mesmo tempo perto. Tá bugando, Zói. Ó, proibido já na Moura. Deve ser mesmo. Então, galera. Comprei algumas coisinhas. Não gravei a pastão dos que eu tomei assim. Leisado. Vai comprar algumas coisinhas. Pra fazer uma mini decoração lá em casa. De Natal. É óbvio que eu gostaria de fazer uma coisa assim. Desse tipo, né? Na minha casa, né? Deixar toda a casa assim, ó. Mas tu pode fazer desse tipo aqui, ó. Olha. Não dou ideia. Sabe aquelas casas dos Estados Unidos? Aham. Coisa mais linda. Que tem tudo. Nossa, é um sonho ter uma casa aquela. Mas e quanto vai pra fazer aquilo? Por enquanto não tem dinheiro pra isso. Não. O dinheiro pra decoração é pra pagar a luz, né? Né? A não ser que nós Atos, os solares, patrocine alguns milhões de coisas solares, né? Né? Aí a gente pode pensar em gastar. Mas é só pensar, né? Porque a verba não existe. Então agora... Ô, tia, calma aí. Então agora a gente vai pegar o HB Monstro. Que tá aqui. Tá aqui. Tem um instantinho. Aí, que coisa mais linda. Eu pensei num vídeo de Natal pra fazer com ele. Muito legal. Vou deixar o meu HB Monstro. Nossa, tá da cor do Natal. Eu vou deixar o meu HB Monstro de Papai Noel. Vou fazer uma barba nele na frente, vou botar um tocão. Nossa. E sair na rua de Papai Noel jogando balinhas. Bichinho de mamãe nova. Nossa. Mas com que dinheiro? Vou deixar o meu HB Monstro. Ela não pensou nisso. Hoje eu tive um ano disso é bem agradável, galera. Ó, não é que... Ah, já sabe reclamar. É, já sabe... É, ninguém. Olha que assim... Eu perdi um patrocínio bem legal, porque minhas minhas... Eu morri, gente. Aí eu... Mas não dá pra ter tudo Natal. Na vida, né? É importante que temos peito e estamos magras e estamos de cara. O resto... Tá pronto. É, faz o empréstimo. Vamos pra casa, me ajuda a arrumar a minha casa lá? Vamos. Tá precisando. Aí a hora que a gente chegar, a gente tenta mostrar pra galera a reação, se ele vai gostar da decoração da linha de Natal. Se ele vai perceber. É, vai ser algo bem discreto, gente. Não vai ser nada muito... Porque não dava pra gastar. E é tudo muito caro. Nossa, tá caro demais. Gente do céu. Pra ter alguma coisa de Natal é muito caro. É, tá muito caro. Né? Por isso que eu tenho... Eu sempre fui, esses últimos anos, eu fui adepta a Jesus Cristo, realmente. Né? É, humildade. Com certeza. Né? Não precisa de enfeite. O que importa é o significado do Natal, o nascimento de Jesus. Né? Não tem nada de Papai Noel. Essas coisas tudo marketing. Papai Noel tá cobrando muito imposto. Não, Papai Noel é tudo marketing. Tudo... Não. O negócio é o nascimento de Jesus, né? Amém. Então, porque assim eu não resolvi fazer um agrado pro marido. Gravando. Como é que é? Gravando. Tchá, tchá. Tá, vou começar a gravar. Como é que é, craquete? Tchá, tchá. Ah, posso começar a gravar? Tchá, tchá. Tchá, tchá. Posso começar a gravar? É, eu tô fazendo tchá, 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 craquete. Já tô gravando. Calhaço. Ah, se lascar, só fui o calha mesmo, porque eu tava gravando comigo nos vídeos. Eu vou despedir esse editor legal. Que muito sacanagem. Ó, aquela do Flash foi muito boa. É, ele tá de muita sacanagem, cara, com esses memes dele aí, ó. Eu vou ligar o Flash. Conta pra tá zoando com a minha cara, hein? Cada zoado com a minha cara é cinco pila menos. Deixa eu dizer que, ó, tô cobrando pouco. Paiassado. Bom, aqui no carro nós temos utensílios de várias modalidades de vídeos. Temos o vídeo das celebridades, né? Que não é o momento. Agora nós vamos ver o vídeo do Natal. Então não é nada. O vídeo do Natal. Natal é aqui. E aí. E acabou. Olha a sacola roxa. Essa daí? Não, e tem outra aqui. Não tem geladeira em casa. Não. Deu pra ver, né? O barulho de geladeira. E é isso aqui? Eu comprei toda essa coisa com a minha filha. Meu Deus, você quer ver que ela vai montar ali? Vai esquecer de coisa ainda. Essa aqui. Eu acho que também é dali. Ó. Meu Deus do céu. Aqui também tem coisa que é de Natal. Ela comprou no mercado. Fala a boca, você. Meu Deus. Pô, tu acha que montar uma casa é fácil, meu irmão? Claro que não, né? É fácil, pô. É por isso que meus amigos fazem chá de panela. Eu que sou trouxa, não é fácil. Nossa. Você tem que começar a ser esperta, hein? Pô, eu devia fazer um chá de panela, né? Não é difícil. Ou contratar, sabe o quê? Stripper? Não. Ó o João, até vai amar. O quê? Contra o quê? Contratar... Ah, agora esqueci o nome. Um gogoboy? Não. Não, não, meu marido milagre. Ele é meu... Contratar padrinho. Ele é meu stripper. Olha, lembrei. O quê? Contratar padrinhos. Padrinhos? Então, eu tive essa ideia hoje. Eu tive essa ideia. Ah, que mentira. Eu tive essa ideia hoje. Enquanto eu tava trabalhando com ele, eu tive essa ideia de o quê? Fazer um vídeo... Tá há cinco anos com o Jonathan. Mandar o pizza pra galera... Não, essa parte foi sua mesmo. Eu? Tudo fui eu. Ó, mas... Tá há cinco anos com o Jonathan e aprendeu a mentir com ele. Não. Toda essa ideia dos outros fica falando que é sua. Não. Eu não sei o que é, mas a ideia foi minha. Foi ser eu desses neurônios fundidos aqui. Que você fala. Nossa. O golpe tá aí, ó. O golpe tá aí. Tá, quem é? Isso mesmo. Bom, galera. O que que vai rolar? É o seguinte. Pra não ter tanta enrolação com esse vídeo, eu vou mostrar aqui o que eu comprei pra Natal. O café, aquele negócio de docinho, eu vou botar ali. Tem que achar lá. O pote, né? É. Verdade. Ó, isso aqui, isso daqui é um pote que vai ter docinhos lá. Isso aqui é preguinho, que eu vou precisar. Isso aqui é pote por docinho também. Tá. Isso daqui eu vou deixar cheiro... Não, isso aqui já não é nesse vídeo. Isso aqui eu vou precisar também. Isso aqui eu vou precisar também, se eu tô precisando também. Mas sabe que são as coisas que eu comprei, tá? Só isso já valeu. Ó, uma árvore de Natal gigantesca, do tamanho da minha casa, praticamente. Essa daqui é coisa desnecessária que eu comprei, que eu tava precisando. Mais um. Essa daqui também é uma coisa desnecessária que eu comprei, que é... Mais um. Aí, ó, estrela da árvore. Um super gigantesco precepto. Eu paguei R$2,99. Eu tô com a mão, entendeu? Palitinha de churrasco que eu vou precisar. E aqui... Eu comprei toquinha de Papai Noel. Eu comprei outra coisa desnecessária pra eu gravar. Outra coisa desnecessária. Vou levar diariamente. Vou gravar diariamente. Outra coisa desnecessária. Ó. Vou comprar algumas coisas desnecessárias. Aqui tem uma coisa desnecessária. Aqui tem outra coisa desnecessária de Natal. Você vai usar um mês. Tem mais. Ah, isso daqui é pro momento logo, não é isso aqui. Nessa aqui vídeo. Pra outro vídeo. Pra outro vídeo. E as fitas. Eu acho que é isso. Quando a gente não tá vestindo muito de sacola... Nossa, vai pirar. Vai dar uma sensação. Tem que esconder a sacola. Eu acho que... Quanto menos sacola, menos gastou, né? Aham, verdade. Quanto mais sacola tem, quem gastou mais? Não tá muito. Do nada? Já viu como você tá bonita no espelho? Eu sou muito. Olha lá. Então, o que que acontece, galera? Eu vou fazer um time-lapse do momento em que eu estiver montando. Eu vou montar aqui nesse canto. Tinha um tapete encardido aqui que eu tirei, porque não vai falar. Não é? Tem um tapete sujo. Eu vou tirar esse quadro. O JBL vai sair daqui. E eu vou montar um canto. Vai ficar bem bonito. Vou montar um cantinho de Natal aqui. Depois eu vou comprar um tapetinho redondinho pra pôr aqui no meio. Pra ficar uma coisa bonitinha. Aos poucos eu vou evoluindo. Se o marido deixar, dá tudo certo. Entendeu? Eu gosto desse negócio da barata. É isso aí. Vamos pegar o terminal? Vamos. Vamos. Vamos pegar o alfabeto, né? Nossa. Para de comer, sim. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos. 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 Vamos.